Vai ser assaltado hoje! Vai perder o celular hoje! Senhoras e senhores, uma pausa para a poesia gaga. O nosso poeta, Zé Roberto. Sobe, Zé Roberto. Pra quem não conhece Zé Roberto, é o nosso poeta aqui da TV. E ele vai fazer uma poesia em cima do tapete mágico. Olha que legal, no tapete voador. Tá pronto, Zé Roberto? Tô pronto. Tá pronto? Tá pronto. Boa sorte contigo, vai! Bora, vamos lá, bora, bora! A Poesia Gaga. Começa, jegue! Posso começar? Não! Amanhã de manhã. Vai, Zé Roberto! Sempre haverá alguém pra lhe entender, lhe carregar, lhe abraçar e lhe fortalecer. Isso! Quando é? Sensacional, Brasil! Alguém pra lhe confortar quando o mundo lhe bater! Vai! Vai dar emoção, vai! O que aprendi? Ando! Sorriso nem uma enzina! Isso! É assim que traz a minha sina! Vai, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! Vai, Zé! A poesia, Zé! Uma música! Esse é um momento histórico pra televisão brasileira, uma poesia ao vivo, né? Vai, Zé! 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 Parou! Aê, garoto! Aê, o quê? Aê!